O FESTIVAL INTERCULTURAL LENTEIRO DO RIO A iniciativa decorre este fim de semana em São Pedro do Sul, englobando diversas atividades culturais e artísticas, com destaque para os concertos, flea market, conversas à beira-rio, massagens, show cooking, DJs, desporto, dança, torneio de damas e jogos diversos. Nós vamos ter muitas atividades durante os três dias do festival, vamos ter a componente musical com seis bandas, três na sexta-feira e três no sábado, vamos ter também DJs na sexta e no sábado. Durante a tarde temos variadas atividades, nomeadamente flea market, temos conversas à beira-rio sobre várias temáticas que têm a ver com a região, vamos ter atividades de canoagem, atividades de tiro ao arco, ações de sensibilização à informação, vamos ter massagens, show cooking e de alguma forma várias atividades podem ser designadas como animação geral. No domingo é um dia um pouco diferente dos restantes, porque é direcionado para as famílias e para as crianças e jovens, em que vai ter um conjunto de atividades direcionada para eles, nomeadamente animação, vamos ter também pintura de faciais, montagem de balões, vamos ter uma ação de informação e sensibilização de o que é ser bombeiro, com viaturas dos bombeiros, vão lançar água, vão cortar objetos com a maquinaria que eles têm, vamos ter também uma conversa à beira-rio com o tema toxico-dependência e comportamentos aditivos, e vamos ter também uma aula de zumba. O festival é organizado pelo Grupo de Intervenção Cultural Espíritos Inquietos, pela Associação do Bairro da Ponte e pelo Corpo Voluntário de Salvação Pública de São Pedro do Sul, e assume-se como uma iniciativa para toda a família. O conceito do Festival inteiro do Rio é exatamente esse, é um festival dirigido para diversas faixas etárias, com uma oferta cultural e artística diversificada, sendo que nós apostamos também em que alguns artistas que vão estar, tanto hoje como amanhã, também pertencem à região de Lafayette. O desafio está lançado e a organização do festival espera que em São Pedro do Sul se desloquem pessoas vindas de toda a região e não só. É um espaço agradável inteiro do rio, verdejante, com água a correr, tem muitas atividades diversificadas, tem música, tem exposições, tem um variado número de coisas que as pessoas podem ver, nomeadamente o flea market, podem eventualmente comprar, se assim quiserem. E num espaço agradável, com ambiente agradável, com música agradável, acho que é mais do que suficiente para as pessoas visitarem o nosso espaço.